Bom dia, bom dia galera, bom dia mundo, como vocês estão, já vai deixando seu joinha e se inscrevendo aqui no canal, bom, bom, bom dia, domingou galera, domingou é isso mesmo, hoje eu acordei super cedo, já fui na padaria cedinho e que coisa boa aí na padaria cedo, gente, as coisas tá tudo quentinha, um monte de coisa na prateleira, dá vontade de ler levar tudo, a gente sai de lá com o pão e o pão de queijo, dá vontade de levar todos os bolos, coxinha, ai meu Deus do céu, gente, vamos para a minha limpeza na pele de manhã no domingo, esse aqui é um tônico de limpeza, eu paguei super barato, eu comprei na época que veio aqueles gideões pra cá e tenho até hoje, inclusive usei bem pouco, eu tinha dois, esse daqui eu acabei de abrir, gente, acredite se quiser, eu paguei 10 reais, tá, ai, mas não tem ai, mas é, entendeu, eu paguei 10 reais, não preciso pagar 200, porque vai acontecer a mesma coisa, ah, o produto é melhor, não, tá, vou pegar o de 10, tá, me julguem, me julguem, botem aí nos comentários, gente, botei um pouquinho aqui e ele é verde mesmo, ó, ele é verde, ó, inclusive tem um cheiro maravilhoso, gente, que delícia, vamos ver a sujeira que vai estar a minha pele, porque ontem eu nem tirei a maquiagem, gente, mas eu não sou muito de passar base, essas coisas, Jesus amado, olha isso aqui, agora eu vou virar o algodão aqui, gente, ó, eu só abri ele e vou passar mais uma vez, porque essa pele aqui, meu amigo, gente, o que vocês estão fazendo nesse domingo? Estão se reunindo com a family, vão pra vó, vão pra bisa, o que vocês vão fazer? Porque eu vou limpar a garagem hoje, já convoquei o Robinho também, tá, gente, agora eu vou deixar esse daqui aqui em cima, porque eu vou aproveitar e usar ele ainda, certo? Ainda vou usar, claro, com certeza, vou passar o meu perfume, que esse aqui é o meu preferido, esse daqui ele é bem doce e eu tenho alguns outros ali que eu não uso muito, ó, vou passar esse aqui, ó, vou passar esse aqui, é só uma espirradinha, entenderam? Agora nós vamos para o nosso creme, porque como vocês sabem, o meu creme tá até acabando, ó, cremei na perna pra não ressecar, porque nesse frio, meus amigos, tudo resseca, então, ó, eu tô domingando de sandália nova, ai, meu Deus, gente, eu precisava ter comprado, na verdade eu não precisava, eu podia ter guardado meu dinheiro, mas como eu sou uma pessoa muito compulsiva e eu tô aprendendo a lidar com isso, tô aprendendo a não gastar, gente, é sério, eu preciso aprender a não gastar, tudo que eu vejo eu quero, tudo que eu quero às vezes não posso comprar, entendeu? É muito difícil, mas assim, a gente tenta economizar, a gente tenta não gastar, a gente... Quando vem, a gente já tá saindo da loja com a sacola na mão, entendeu? Fui obrigada, entendeu, gente? Fui obrigada a levar essa sandália, porque eu não ia achar outra igual, eu não ia achar, gente, eu não ia achar uma sandália igual essa, linda, maravilhosa, e com essa cor, esse azul, gente, olha esse azul aqui, é sério, olha esse azul aqui, olha que azul maravilhoso, olha só os detalhes dessa sandália, gente, como que eu poderia não comprar? Como que eu poderia não comprar? Beleza, passei meu creme, ai, gente, agora eu vou passar no rosto, um pouquinho de creme também, meu rosto, né, gente, galerinha, bom dia, domingou, E nesta manhã de domingo eu decidi fazer um vídeo da minha rotina de cremes, minha rotina de cuidados com a pele, já tá na hora de comprar aquele creme lá da idade, o que vocês acham, galera? Nossa, bem delicada ela, passando creme no rosto, muito delicada, Que não tem ruim, não, pega, mete o creme na cara, esfrega esse creme aí, Tem menina que fica assim, ó, Pega, passa o creme direito, passa com vontade esse creme, Bom, é isso, gente, meu desodorante evaporou, eu não sei onde foi parar, Porque tava aqui, eu vou usar esse aqui, mesmo, mesmo, É, tem um cheiro gostoso do Robinho, Fica com o cheiro do meu amor hoje, Hum, que boingou com o cheiro do meu amor, é isso, gente, Vamos ver a galera ali, vamos ver a galera, Deixa eu desligar aqui o ringue live, porque eu tô gravando aqui, ó, O tripézinho do ringue, Esse tripézinho aqui salvou vidas, Ai, meu Deus do céu, gente, olha ali, já que tá atrás da tomada, né, Deixa eu tirar uma tomada já, Já botar esse armário do lugar, porque tem o pavo, Imagina entrar no quarto e tá assim, Pronto, ó, E agora eu vou ver a galera ali, porque tá todo mundo na sala, E eu estou aqui fazendo o meu skin, 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 nada, Eu só tô passando um creminho, gente, É isso que eu faço toda manhã, eu só passo um creminho mesmo, Qualquer creme, Não é, esse creme aqui, ó, que eu usei no rosto, É pra pele inteira, tá, Eu só usei um diferente, Esse daqui, ele é sem, ó, Ai, meu Deus do céu, Ele é sem, sem cheiro, sabe, gente, Eu usei no corpo, Só que, e esse daqui eu gosto de usar muito esse óleo aqui, Só que, ai, hoje não, tá, Hoje não dá, Vou ficar cheio de óleo, Meu Deus, bom dia, Bom dia, O que é isso? Nada, Brad, o que que tu tá fazendo aqui? Já comeram? Já comeram? Fui na padaria cedinho hoje, Quase, que horas? Cedinho, fui umas sete e meia, eu acho, Sete e meia da manhã, Brad, O que que tu tá fazendo aqui, filho? E o bug, cadê? O bug tá lá embaixo, eu acho, Ai, mas que discriminação do meu Bancel, Vamos ver ele, assim, Tá aqui, só assim, Gente, ele nem aqui tá, Buddy, Buddy, Meu filho, oi, O que que tu foi fazendo aí sozinho? Cadê o Brad? Cadê o Brad? Tá lá, ó, Tá lá, ó, Bem bom, Meu Deus do céu, Bom dia, gente, Domingou, E agora, ó, Não é Irmãos a obra, É Manu na obra, Bora, Começar, Porque hoje, ó, Garagem, Garagem, Hoje é dia de garagem, Boa,